Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu hoje com empresários de diversos setores da economia. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Olá, Paulo, o que você tem pra gente? Olá, Leandro, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Leandro, este encontro com os empresários foi na manhã desta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto. Cerca de 200 empresários vieram à Brasília escutar do governo quais são as propostas para solucionar a crise econômica. Esses 200 empresários representam mais de 20 mil entidades empresariais, o que significa praticamente todos os ramos da economia brasileira. Este também foi o primeiro compromisso do presidente em exercício, Michel Temer, com a classe empresarial, desde que ele assumiu de forma interina a presidência da República no mês passado. Durante este encontro com os empresários, o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, afirmou que o governo está colocando em prática ações uma verdadeira força-tarefa para destravar as concessões na área de infraestrutura. Segundo Moreira Franco, esta é uma das prioridades do governo. O grande problema que temos tido e que estamos vivendo é a questão da confiança. A confiança, a falta de confiança, a desconfiança, o temor, as experiências mal sucedidas, a convivência durante algum tempo com hipóteses ideológicas que nos levam a desastres, como a de querer fixar taxa de retorno de maneira unilateral, como se a autoridade pública ou o próprio proprietário de uma casa comercial tivesse o poder único de fixar a taxa de retorno. E isso todos nós sabemos que não temos esse poder. Isso é um processo social, é o mercado que faz isso. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma insegurança jurídica enorme, porque as funções, o papel de cada um dos atores do processo de concessão, as regras contratuais, as audiências públicas, o conjunto regulatório, ele é extremamente frágil, porque tem sido mudado com muita frequência, e, sobretudo, o mecanismo de financiamento. Essas são questões que nós estamos enfrentando. E vamos encontrar soluções não inovadoras, mas vamos buscar as experiências que dêem dado certo. Já deram algumas no Brasil e muitas no mundo, com regras, com normas, com decisões que nos levem a ter uma parceria produtiva que possa nos gerar emprego. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, utilizou sua larga experiência e atuação na área econômica para fazer uma análise da economia brasileira e disse que a atual recessão pode ser uma das piores da história do Brasil. Por conta disso, o governo federal está desenvolvendo, esboçando uma série de propostas, entre elas, aquela que propõe uma limitação das despesas. Não será surpresa para muitos analistas se a contração, a recessão desse ano for a mais intensa, a maior, desde que o PIB começou a ser medido no início do século XX. É uma crise que pode ser maior até do que a grande depressão dos anos 30. É uma crise que gerou 11 milhões de desempregados. Apenas para darmos um exemplo, é equivalente à população de Cuba. Qual é a proposta? O que esse governo já tem anunciado? O que o presidente Michel Temer anunciou num primeiro momento para a população, para a comunidade e para o Congresso Nacional. Um conjunto de medidas. A primeira delas, ou a medida da maior importância, que é a medida que estabelece um critério de limitação ao aumento das despesas públicas, não para emergencialmente resolver o problema do próximo semestre, mas para os próximos anos, para que este crescimento real das despesas, que esteve 6% acima da inflação durante as últimas décadas, que ele, e foi de 50% em sete anos, que ele passe a ser zero. Isso já gera uma confiança na sustentabilidade do Estado. Gera uma confiança na responsabilidade da gerência das contas públicas. E, muito importante, isto já gera a confiança de que haverá cada vez mais recursos disponíveis para a sociedade brasileira, para as empresas, para os consumidores, se financiarem e investirem. Porque quanto mais o governo precisa se financiar porque a dívida sobe de uma forma desproporcional, menos recursos tem disponível para o setor privado. O presidente exercício Michel Temer afirmou que esta proposta de liberação, na verdade, perdão. O presidente exercício Michel Temer afirmou que esta proposta de contenção dos gastos públicos é uma proposta de emenda constitucional que deve ser enviada pelo governo ao Congresso Nacional na semana que vem. Segundo Michel Temer, a proposta vai estabelecer um equilíbrio entre despesas e receitas. Precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. Por isso que a limitação de gastos que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior a cada ano que passa é que nos permitirá, exata e precisamente num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Portanto, equilíbrio absoluto no nosso país. Eu espero que os senhores saiam daqui, cada qual dos senhores, propagando, não as minhas palavras, mas as palavras especiais que os nossos ministros disseram. Porque esta propagação nos meios em que os senhores estiverem ajudará o país, ajudará a nós todos a sairmos desse embaraço que nós estamos. Eu estou num governo ainda, como lembrou alguém, um governo transitório, mas eu não ajo como se estivesse num governo transitório. Porque se eu for esperar que num dado momento haja uma solução, eu paraliso o país. O presidente exercício Michel Temer deu continuidade à agenda na tarde desta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto. Por volta das 4 horas da tarde teve um encontro com o ex-vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo Portas, e logo na sequência com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Estes encontros ocorreram no gabinete presidencial. O último compromisso do presidente exercício Michel Temer nesta quarta-feira é um evento que vai ocorrer no Clube Naval aqui em Brasília por volta das 8 horas da noite. É um evento tradicional da Marinha executado pelos fuzileiros navais, pelo corpo de fuzileiros navais, perdão pela interrupção. E esse evento, ele homenageia personalidades civis e militares que prestam relevantes serviços ao país. O evento está marcado para começar a partir das 20 horas e o presidente exercício encerra sua agenda nesta quarta-feira, então, no Clube Naval aqui em Brasília. Voltamos com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E terminou agora há pouco uma cerimônia de assinatura de acordos entre Brasil e o Paraguai no Itamaraty. Foram firmados termos de cooperação na área de transporte aéreo e também para a construção de uma ponte ligando os dois países. O ministro José Serra ressaltou a importância das relações bilaterais com o país vizinho. As relações com o Paraguai, para nós, são centrais, fundamentais. Não apenas porque compartilhamos uma fronteira vasta, porque 300 mil brasileiros vivem no Paraguai, mas também apontando para o futuro. Muita coisa que precisa ser feita no Brasil ou no Paraguai pode ser feita de maneira mais eficiente, mais bem-sucedida dentro de um trabalho de cooperação. Nós aqui combinamos, realmente dá um impulso grande à parceria comercial e à integração física dos nossos países. Este é um aspecto fundamental, a integração física. Assinamos aqui dois acordos, um de serviços aéreos entre Brasil e Paraguai, que vai facilitar o fluxo de passageiros e cargas entre os dois territórios e a conclusão das negociações para a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho, que é no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, que é do lado paraguaio. Essa ponte será fundamental para viabilizar a ligação rodoviária entre os portos de Santos, no Brasil, e de Iquique e Antofagasta, no Chile. Eu repito que a integração física com o Paraguai vai ajudar a integração dos nossos dois países e também ampliar a conexão interna dentro do Mercosul e do Mercosul com o resto do continente sul-americano. E os contribuintes já podem consultar a restituição do primeiro lote do Imposto de Renda de 2016 e também de lotes residuais de anos anteriores. O valor será acreditado na conta bancária de 1,6 milhão e contribuintes no dia 15 de junho. Tem prioridade em receber idosos e pessoas com deficiência. As instituições deste lote somam mais de R$ 2,5 bilhões. Para saber se teve a declaração liberada basta acessar o site receita.fazenda.gov.br E a Receita Federal está com uma nova versão de aplicativo para a pessoa física. A partir de agora o contribuinte pode emitir o comprovante de inscrição do CPF pelo aplicativo. Cerca de 155 milhões de pessoas serão beneficiadas com um novo serviço que pode ser baixado nos sistemas iOS e Android. E lembrando que a consulta à restituição do imposto de renda também pode ser feita por este aplicativo. O Ministério da Educação vai garantir a continuidade do pagamento de bolsas de estudos no país. Os detalhes com a repórter Carolina Becker. Neste mês o Ministério da Educação destinou mais de R$ 336 milhões para garantir a continuidade de pagamento de bolsas de estudo pelo país. São bolsas de mestrado, de doutorado e de programas como Universidade Aberta do Brasil. Os recursos foram repassados para a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior a CAPES de Brasília Carolina Becker. Tornar a internet mais acessível para quem tem algum tipo de deficiência. Um prêmio de acessibilidade na web vai reconhecer essas iniciativas. As inscrições terminam amanhã. navegar na internet pode parecer tarefa simples mas é um desafio para quem tem algum tipo de deficiência. Pensando nisso a designer Fernanda criou um jogo de tabuleiro para mostrar de maneira pedagógica que é possível diminuir os problemas enfrentados por essas pessoas. O projeto foi um dos vencedores na última edição do Prêmio Nacional de Acessibilidade Web. Foi uma forma que a gente encontrou de trazer as pessoas para conhecer melhor perguntar sobre acessibilidade através de um jogo. Então foi a melhor forma que a gente encontrou uma forma amigável de trazer as pessoas para dentro da acessibilidade. Outro projeto premiado na edição passada foi o Legenda Sonora uma plataforma acessível para pessoas com deficiência visual. O site oferece descrições em áudio de animações, séries e filmes para que pessoas cegas ou com pouca visão possam acompanhar. O Prêmio Nacional de Acessibilidade quer melhorar o acesso à internet para estas pessoas. Podem se inscrever projetos na área de web, tecnologia assistiva ou aplicativos. Este ano a premiação acontece durante os Jogos Paralímpicos Rio 2016. No último censo do IBGE o número de pessoas que declararam algum tipo de deficiência superou o número de 45 milhões. cada deficiência merece uma atenção tecnológica. A importância é fomentar o número de informações disponíveis na internet que as pessoas possam consumir não apenas informações de governo mas com informações providas por entes privados e tudo mais. Para escrever um projeto é só entrar no site premio.seweb.br A cerimônia de premiação será no dia 15 de setembro no Rio de Janeiro. E a gente fica por aqui voltamos a qualquer momento com outras informações você pode acompanhar as notícias do governo federal às sete da noite na Voz do Brasil e às oito no jornal NBR acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais veja agora a entrevista coletiva concedida pelo ministro Eliseu Padilha da Casa Civil o presidente da Fiesp Paulo Skaff e Moreira Franco do programa de parcerias de investimentos depois de reunião do presidente com o presidente em exercício Michel Temer com empresários de diversos setores do país continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal Tchau 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 Tchau